Infelizmente a gente volta sem tempo para mais nada, só anunciando que Taubaté Vôlei está se preparando e contratando novos jogadores para a próxima temporada da Superliga. Vai ser sensacional com São José e Taubaté Vôlei na Superliga Nacional, na elite do vôlei, Antônio Carlos. Taubaté passou um sufoco, se ano quase caiu, tem que ficar melhor para a próxima temporada. Vai ser bom. Tá certo. Agradecemos a sua presença aí do outro lado da telinha. Um beijo para você. Amanhã estamos de volta meio dia e meia. Tchau, tchau. Tchau.